O Nian Baobá é um espaço da boa gastronomia e também ideal para você comemorar os seus eventos, principalmente os corporativos. O restaurante Nian Baobá é um espaço para vivenciar bons momentos e inesquecíveis experiências gastronômicas. Um cardápio especial, bebidas premium, brinquedoteca e local ideal para eventos corporativos. No Happy Hour da Top Decor, um cardápio exclusivo, ambiente aconchegante e atendimento personalizado. Na realidade, o espaço aqui é sem dúvida o melhor da cidade. É um lugar bem aconchegante, muito bem localizado. O atendimento é sensacional. A gente gosta muito do lugar e agrada a todos que sempre vêm aqui. A gente sempre está procurando aperfeiçoar para atender grandes eventos, eventos corporativos, aniversário, batizados, até casamento também. A gente atende e o cliente nosso do dia a dia. E agora, para quem não sabe, nós estamos com a nossa área da brinquedoteca bem bacana. A gente trouxe um pessoal de São Paulo para fazer um negócio bem legal para você vir, bater um papo com um amigo, deixar a sua criança no parquinho se divertindo à vontade.